Tinha alguma coisa aqui ó, mergulhando aqui ó É sério tio, tinha alguma coisa E aí Vitorinha, onde você tá agora ó? Balneário Camuriú né? Show de bola! E aí Vitorinha, onde vocês vão agora na praia né? Vocês estão querendo salgar esses bumbum aí né? Tô dezoito vocês dois! Aqui na praia de Balneário Camuriú é uma praia linda, maravilhosa né Vitorinha? E vamos lá né? E já fomos lá na roda gigante e vamos nesse lugar aí! Coisa bem louca! Amiguinhos, estamos aqui no Balneário Camuriú, é uma cidade maravilhosa! A gente vê aqui as torres, tem as torres gêmeas lá! Todos! É lindo demais esse lugar! É muito bonito amiguinhos! E aí ó, a roda gigante atrás aqui! Tem ali ó, o Cruzeiro, muito bonito o Cruzeiro né? E a Vitória e o Davi tá lá se divertindo na água, se refrescando! É um lugar maravilhoso! Vale a pena vir aqui, o sacrifício, o esforço e vir nesse lugar maravilhoso! Vim com a família! É uma das cidades mais bonitas que eu acho! Amiguinhos ó! Aí estamos em outra praia, do lado aqui ó, onde que a gente tava! A Vitória tá ali na frente, o Davi lá! Mais pra frente o Biel ali! É um lugar muito legal! Né Vitória? Cuidado na cabeça aí, eu vou passar tudo bem! Ai Vitória! Vendo? Olha que lindo! 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 Bonito né? Pedra! Choribola! Tem uma praia aqui, tem outra lá, tem mais outra lá pra frente também! Tem outra! É! Tem muitas praias! Um dia quando eu tava na piscina, eu achei um oco! Achei um oco? É! 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 Vamos lá! É! 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 Olha que um cachoribola aqui ó! Gostoso esse lugar aqui ó! Vem lá amiguinho! Uma praia calma! Tranquila! É! 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 É mais básico também! Verdade! É! 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 Olha como que é bonito aqui! Muito bonito né Vitor! Natureza! Eu não sei nem nada ainda! Porque eu vou ficar no sol! Fica na água! É! É! Ai amiguinho! Como que é bonito esse lugar! É! As praias! Uma mais bonita que a outra! É! 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 Taissoeiro! Vamos lá no outro lá! Vamos lá na frente lá pra ver o que tem! É! É! Pode dar uma olhada! Passear um pouco! Ver a natureza! É! O problema é que bater a cabeça aqui ó! O negócio aqui tá um perigo aqui ó! Tô quase se enroscando aqui! Entendeu? O negócio aqui tá um perigo aqui ó! Vamos lá! É! Tem uma trilha ali ó! Os pessoas sobrem ali ó! Vim ali ó! Vai dar uma olhada! Tem uma olhada! Olha! Dá pra ficar! Vai dar uma olhada! Então vai! Vai dar uma olhada! Agora vai dar uma olhada! Aí depois ele fica aqui ó, assim, é verdade, é sério, não tô brincando não, olha como que é bonito aqui amigo, eu falei assim ó lá, sabia que eu vi alguma coisa lá, é uma tataruga, eu sabia que tinha alguma coisa ali ó, é ó, eu vi alguma coisa, a tataruga tá ali, olha amigos, como que é bonito aqui esse lugar, Davi Zão tá lá, olha, show de bola, é muito bonito né Vitória, aí não dá né, aí não dá, vamos lá, vamos ficar até um pouquinho aqui, sair e volta ali, tá, pode ter, pode ter outras, olha que bonito, aqui ó, vamos só dar uma olhada aqui ó, é muito bonito né, tá bom aqui, só tem mais praia pra lá ó, tem um navio, show de bola, muito legal né amiguinhos, cuidado aí Davi, aí é fundo, aí é fundo aí, e aí Vitória, gostaram da praia aqui amiguinho? quem gostou, dá um like, se inscreve no canal, Vitória é legal, e dá um like, é isso aí, se você quiser mais de like na praia, dá um chula, é isso aí, olha como que é bonito aqui essas praias, deixa o like, acho que é muito engraçado, é isso aí, então tchau, tchau Tchau, 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 tchau